Doutora Alessandra, que bons momentos hoje, essa sexta-feira. Isso é um fato histórico, uma sexta-feira de boas notícias. Nos conte os motivos desse otimismo, Alessandra. Exato, além desse sol bonito aqui que a gente está vendo aqui em São Paulo, um clima agradável, aí no interior também, né, João? Muito bonito. E no mercado financeiro, um clima bastante otimista. O dólar tem uma queda acentuada, você mostrava aí, abaixo de 5,50, chegou a operar hoje pela manhã. E os analistas acreditam que tudo isso está relacionado realmente àquele anúncio que a gente falou ontem do FED, do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Ontem foi um dia meio que histórico, porque o FED anunciou uma conduta muito diferente de tudo aquilo que costumava fazer em tentão, né? O presidente do FED, o Powell, ele falou que agora ia tolerar a inflação, e falou também que com isso dava para manter o juro perto de zero por mais tempo. Tudo isso deu uma dificuldade, certo? E isso enfraqueceu o dólar nos mercados internacionais. Por isso, então, essa seria a influência para a queda que o dólar em relação ao real teve ontem e também para essa queda mais intensa que está acontecendo hoje. Certo? É um fenômeno. O dólar perde valor em relação às principais moedas de países emergentes, que são os chamados aí pares do real. E tem aquela história que eu sempre conto aqui, que é o apetite para o risco ou a aversão ao risco, né? Quando as notícias são alvissareiras lá nos Estados Unidos, os investidores ficam mais atentos aí a investimentos de risco. E por isso eles vão lá e investem em moedas de países emergentes, investem em outros papéis e tudo mais, e por isso a gente começa a ver essa subida, essa valorização geral aí nas telas, né? É isso que acontece também com Bolsa de Valores. Bolsa de Valores aqui do Brasil em alta, hoje operando também seguindo o desempenho das Bolsas Internacionais, que estão com alta sucessiva, tem recordes em alguns dos índices aí das Bolsas de Valores pelo mundo, tudo em função da questão do FED. Essa é a análise que os economistas, que os especialistas estão fazendo. Claro que, ressalva sempre é feita, o mercado financeiro no Brasil segue atento, a questão fiscal e as notícias que podem vir sempre do governo, né? A expectativa é de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, apresente hoje ao presidente Jair Bolsonaro, né? Essa questão aí da prorrogação do auxílio emergencial, eu vi que o nosso colega, o Renato, que trata aí da área de política, já meio que adiantou, a expectativa é realmente de manter até o fim do ano em 300 reais o auxílio emergencial, agora não deve sair, nessa semana não, o pacote completo, aquele mega pacote, tal do Renda Brasil, que seria uma coisa com medidas mais abrangentes, porque ainda está faltando consenso, certo? Então sairia somente essa notícia aí a respeito do auxílio emergencial. Agora, o que o mercado parece estar mais calmo é porque, de certa forma, ele passa a confiar de que o Paulo Guedes realmente está disposto a permanecer no cargo aí, e achar as alternativas para cobrir as despesas com a pandemia. Só para a gente complementar e sempre fazer as ressalvas aqui, de que nem tudo são flores, né? Sempre tem aqueles lá que levantam, ó, mas atenção, fica de olho. Hoje teve um relatório do JP Morgan sobre o Brasil, né? Que fala que esse auxílio até o fim do ano vai ajudar sim a manter sob controle a economia brasileira, mas ele prevê entraves fiscais no ano que vem, que ainda no ano que vem vai seguir afetando aí a confiança dos empresários e a expectativa de investimentos. O JP Morgan está falando em 104 mil pontos para o final desse ano na Bolsa, né? Hoje a Bolsa está operando aí em 102 mil. E a gente falou já aqui, as semanas atrás, que algumas corretoras aqui no Brasil previam para o final do ano 110 mil pontos. Então talvez não seja uma recuperação tão intensa conforme a gente previa. Você quer falar comigo, João? Não, sim, sim, quero sim. Quero dizer que tem uma outra boa notícia que saiu agora do Banco Central dizendo que a inadimplência tem a mínima recorde em junho, em julho. Olha lá, Alexandra, na história, todo mundo vai falir, o Covid vai destruir, vai ser... Não, gente. Olha, o Banco Central está dizendo que a inadimplência diminuiu de 4% para 3,5%, Alexandra. E parece que você tem dados também positivos com taxa de desemprego, é isso? Exatamente. Taxa de desemprego é o seguinte. Saíram os dados do trimestre, os dados do trimestre são ruins, já era de se esperar, enfim, foi um momento ali de parada total, né, da economia. Então, no trimestre, os dados do IBGE, daquela chamada PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, ele mostra uma taxa de desocupação de 13,3%. É um aumento em relação ao trimestre anterior, primeiro trimestre do ano, e também é um aumento em relação ao segundo trimestre do ano passado, certo? E quem teve maior taxa de desocupação foi Bahia, Sergipe e Alagoas. E as mais baixas foi Santa Catarina, Pará e Rio Grande do Sul. Agora, o IBGE também está fazendo uma pesquisa, que é o PNAD ligado ao Covid, que eles fazem uma análise semanal, praticamente, para tentar sentir a reação do mercado de trabalho em relação aos efeitos do coronavírus. E aí, o dado que saiu da primeira semana de agosto, ele mostra que houve uma ligeira queda nessa taxa de desocupação ou de desemprego. Eles chamam de taxa de desocupação, né? Na verdade, pessoas que estavam sem trabalho, né, independente aí do tipo de contrato, se era formal ou não. Então, assim, estava em 13,7% lá no final de julho, essa taxa, e agora na primeira semana de agosto, ela cai para 13,3% essa taxa, né? Então, quer dizer aí que tivemos uma leve queda no desemprego, né? E isso é o final de retomada da economia também. Justiças que é o que a gente torce aqui, que cada vez mais se repita o que a gente possa trazer aqui no Tempo em Dinheiro, né, João? Não, é excelente a gente posicionar, porque nós estamos cansados, né, de ver lá na TV funerária só notícias ruins. Nós precisamos... Nós não estamos torcendo, nós estamos só olhando os fatos. Estamos aqui com as agências de notícias, a Alessandra ligando lá para o pessoal do setor financeiro com essas informações. Uma maravilha. Obrigado, viu, Alessandra? Obrigada. Até segunda-feira. Obrigada. Obrigada.